A partir de agora você vai ficar bem informado e vai se divertir comigo com Ana Hickman! Olá! Com que filme Pinheiro! E com os nossos colaboradores, como por exemplo, Celso Russomano, com a Patrulha do Consumidor Defendendo o Direito do Consumidor Brasileiro. E hoje ele tá trazendo duas mulheres lindas aqui Eu achava que eram irmãs, mas elas são mãe e filha. Elas compraram, viram na televisão lá Uma propaganda, um anúncio e tal. Foram comprar pelo telefone aquelas peças, panelas, jogos de inox pra cozinha Escorredor de arroz, essas coisas. Mas aí não receberam as peças que queriam, resolveram trocar E aí não receberam nem o dinheiro de volta e nem as peças. Daqui a pouquinho esse caso ao vivo Ontem na Patrulha do Consumidor, o Celso tentou resolver aqui no palco a história do Iago Menino de 12 anos. Ele sofre de microcefalia, toma remédios controlados O Iago precisa passar por consultas médicas mensais com o neurologista Só que o convênio só tem data pro mês de abril O Celso então tentou resolver por telefone, mas a história acabou indo parar na sede do plano de saúde E a gente vai ver agora como é que ficou Eu tenho um filho com 12 anos, o Iago, e ele é uma criança especial Ele nasceu com microcefalia Eu tenho um convênio há mais de 10 anos E ele precisa de um acompanhamento com o neuro adulto agora Porque ele completou os 12, então ele já não passa mais com o neuropediato Então, se eu queria que você me ajudasse, eu vim aqui pra pedir sua ajuda O Iago é minha vida Não troco ele por nada Para tomar os remédios que são retirados todos os meses Iago precisa da receita médica emitida por um especialista Viviane procurou o programa da tarde e o Celso Russo Mano Porque ela está tentando marcar com um médico desde agosto do ano passado E o plano de saúde do garoto agendou a próxima consulta para o mês de abril Descumprindo uma resolução normativa Mesmo os remédios controlados Para que ela conseguisse, ela foi obrigada a procurar a defensoria pública Os advogados que são pagos pelo Estado para defender a população que não tem recurso Para conseguir uma liminar judicial Para obrigar o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo Dar o medicamento A liminar está aqui na minha mão E todo mês, todo mês, essa é a liminar Todo mês, ela vai buscar o remédio Só que para buscar o remédio Ela precisa que o Iago passe pelo neurologista Não tem a normativa 259 que estabelece o tempo de atendimento que um consumidor deve esperar para ter Fisioterapia, para ter consulta básica, pediátrica, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia, obstetrícia em 7 dias Nos outros casos, como é o caso do Iago 14 dias, está aqui, olha, olha o texto Olha aqui, olha Consulta das demais especialidades médicas em até 14 dias Para dificultar ainda mais a situação A clínica de fisioterapia conveniada Não aceita atender Alegando que não trata de casos neurológicos Como o do Iago Celso Russomano entrou em contato primeiro com a clínica É saber se a clínica pode ou não atender o Iago? Não, Celso, não Não pode A gente não dá atendimento a isso aí Porque é uma parte de neurologia, tá certo? De neuro, né? Agora, o plano de saúde sempre indica a vocês A gente até sabia por um relato da mãe De que vocês não atendiam Mas nós queríamos a prova de que isso acontecia Para que a gente vá atrás do plano de saúde Que é o Dixamico Para que eles respondam pelo que eles estão fazendo Porque a criança está desde agosto do ano passado sem fisioterapia Indignado, Celso conversa também com representantes do plano de saúde Desde agosto a mãe está tentando, tentando, tentando E vocês dizem que vão dar retorno para ela Que vão resolver o problema Que vão resolver E o garoto está sem o neuro E a responsabilidade vai ser da Mico Vai ser da Mico diz E não tenham dúvida De que eu vou atrás de vocês Até o fim do mundo para resolver isso Como o caso do Iago não foi resolvido Celso segue com a Viviane Para solucionar a situação pessoalmente Obrigado, professor Bom, nós estamos saindo aqui da Rede Record de televisão E recebemos uma ligação da diretoria Dizendo que a assessoria da diretoria quer falar com a gente Lá do plano MixaMico Como vocês acompanharam aí Nós não conseguimos resolver o problema até agora Mas nós vamos ligar Para saber o que eles pretendem Vamos colocar aqui no Viva Voz E vamos falar com a assessoria Vamos ver o que eles têm a dizer para a gente É a Mara que está nos aguardando Vamos ver Está difícil Está difícil, Celso Muito difícil Você já tentou de tudo, né? De tudo, tudo, tudo Se com vocês eles fizeram isso, imagina comigo A gente só está ligando porque pediram Nosso caminho é certo O caminho é ir até o plano de saúde Alô? Alô, perdão É, faz favor, a dona Mara? É ela? É Celso Russomano que está falando, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bom Mara, pediram para que a gente entrasse em contato com você A respeito do caso que nós estamos levando ao ar aqui Da Viviane Para conversar a fim de resolver o problema É com você que a gente vai falar? Sim, é sim Pode me tomar Qual é o problema, por favor? Bom, Mara, eu estou ao lado da Viviane A Viviane, ela tem um filho Com 12 anos de idade É o Iago Tem microcefalia Ele está no seu plano Dixamico Como associado E ele precisa de atendimento E eu queria saber o que é que o plano vai fazer para resolver o problema Tá, o Celso, você consegue me passar o número da carteirinha, o nome completo? Consigo, claro, sem dúvida nenhuma Você tem aí Tem 7870 Tá bom, qual é o número de telefone que a gente retorna, por favor? Eu vou te dar o número fora do ar Só um minutinho, porque você está falando para o Brasil inteiro Só um minuto, por favor Bom, nós vamos aguardar para ver se eles vão resolver o problema Se não, não tem outra saída, nós vamos até lá Tudo bem, Celso Nós estamos aqui na porta da Record O carro está logo ali atrás E nós vamos até a Dixamico para resolver o problema Se não resolver, vira caso de polícia Porque a falta de atendimento A pessoa com deficiência é crime contra o Código de Defesa do Consumidor Então nós vamos até lá, vamos aguardar um pouco Bom, faz 20 minutos que nós fizemos a primeira ligação O prazo que eles pediram foi de 10 minutos Não deram retorno até agora Vamos ligar de novo Se não resolver o problema, nós vamos atrás da empresa Todas as chances nós já demos Todas as chances Todas as chances no sentido de resolver o problema Vamos ver se a Mara tem a solução para o problema Está tocando o telefone Estamos ligando para a Dixamico Aonde a Viviane tem um plano de saúde para o seu filho Faz favor, a Mara Mara, é Celso Russomano Já faz 20 minutos que a gente fez a ligação para você Sim, eu já repassei as suas informações para o pessoal da empresa E eu estou aguardando um retorno deles Você consegue me mandar um e-mail para a gente mandar uma nota sobre isso? Olha, você pode até mandar uma nota Eu te dou o e-mail da Rede Record de televisão Mas eu vou te ser franco Eu vou sair daqui agora da Rede Record Vou à porta da direção da Dixamico E se o problema não for resolvido Eu vou ser obrigado a chamar a polícia Lá vai ser muito ruim Vai ficar muito ruim para a empresa Porque o Código de Defesa... Presta atenção Deixa eu te explicar O Código de Defesa do Consumidor é muito claro Em relação a crime contra a pessoa com deficiência Existe crime aqui contra o Código de Defesa do Consumidor E existe um agravante Porque essa criança de 12 anos de idade É deficiente físico E a deficiência dela é mental também Então eu estou indo agora para a empresa Se no meio do caminho você me der retorno, ótimo Se não, peça para alguém nos atender lá Porque se não eu vou chamar a polícia Tá ok? Vamos lá Vamos lá Obrigado Bom, nós recebemos uma ligação da diretoria da Dixamico A diretora quer falar com a gente Então vamos parar um pouquinho o carro aqui Para ver se a gente consegue contato E vamos conversar com a doutora Cristiane Que é diretora da Dixamico Que diz que tem solução para o problema Vamos falar com ela Ela entrou em contato com a produção Deixa eu fazer a ligação agora Vamos lá Alô Alô É a doutora Cristiane? Sim Sim É a doutora Cristiane? Sim Ah, é Celso Russomano Nós estamos dando o retorno da sua ligação Eu estou aqui ao lado da Viviane Que é a mãe do Iago Que está com todos os problemas Que eu acho que a senhora já está sabendo, né? Sim, sim Infelizmente já fiquei sabendo É Pois é, qual a solução que a gente pode dar para o caso? Primeiro de tudo O que é mais importante para a gente É o bem-estar do Iago O que nós percebemos é que até agosto Ele tinha um bom acompanhamento Com uma excelente evolução Em algum momento Houve uma falha de comunicação E nós estamos nos comprometendo A entrar em contato com a senhora Viviane Hoje, no máximo até amanhã Para que existam os adequados agendamentos Para o controle correto do Iago Para que ele volte a ter a evolução que ele vinha tendo Já com o nosso acompanhamento Até agosto do último ano É, até agosto do último ano As coisas estavam andando bem, não estavam? Estavam, estavam andando muito bem Ele tinha acompanhamento de médico Todo mês estava certinho O doutor acompanhava tudo bonitinho Pedia os exames Tudo certo Chegou agosto Deu tudo errado A partir do momento em que o médico Que cuidava dele Diz que Porque ele estava com 12 anos de idade Já não se tratava mais De uma criança E sim de um adulto É que você não conseguiu marcar mais o médico Para que ele pudesse fazer a consulta Exatamente De agosto para cá Quando o doutor me deu o encaminhamento Eu já não consegui mais Não tem médico Não tem neurologista adulto Agora, como era o nome desse médico? Que acompanhava ele? Era o doutor Fábio Não daria para o doutor Fábio voltar a tratar do Iago? É Na verdade o que a gente vai fazer neste momento É ir em busca do melhor acompanhamento possível Do Iago Se for possível Vai ser o doutor Fábio Que vai acompanhar o Iago Pelo menos Até a gente ver Até qual é a fase Qual é a fase Qual é a fase adequada Do atendimento da neuropediatria Qual é a hora Que o neuro De adulto Entra nesse acompanhamento do Iago Então assim O comprometimento que nós temos É mudar O melhor atendimento possível Para o Iago E isso É o comprometimento Da nossa empresa E meu pessoal Ok Ótimo Então até o final do dia A Viviane tem um contato seu? Vai ter um contato Com certeza absoluta Tá ok Fica bom assim? Resolve Tá ótimo Nós vamos continuar acompanhando Para que ele tenha todo o atendimento Vamos conversar com a Polícia Militar Que tem um trabalho maravilhoso No sentido de Da ecoterapia feita com cavalos Ecoterapia, correta? Isso, correto Ele já estava fazendo Estava, estava fazendo Ele perdeu Porque ele estava melhorando A Polícia Militar Entendeu que Precisava dar espaço Para outras crianças À medida que ele parou Ele regrediu Então com a fisioterapia Que o plano vai te dar Mais a ecoterapia Lá na Polícia Militar E com o atende Se for necessário O transporte do Iago Nós vamos interceder também Eu acho que você resolve O teu problema Resolve, Celso Resolve muito Olha, doutora Cristiane Queria te agradecer muito A atenção Nós vamos acompanhar o caso Para que o Iago Tenha o melhor atendimento Tá bom? Tá perfeito Esse é o nosso papel Oferecer a melhor qualidade De atendimento possível Para os nossos clientes Tá Eu só queria lhe pedir Para ver o atendimento De agendamento O tempo de demora E etc Porque nós ficamos muito tempo Tentando falar com o plano E não conseguimos Tá bom? Isso Tem muita gente séria Trabalhando Não é o nosso habitual Eu vou ver Se teve algum problema Em sistema Que fez com que Tivesse algum atrado Porque esse é um acompanhamento Diário Que nós fazemos Da qualidade E do prazo Que espera do cliente Isso é uma atenção Muito grande Que nós temos Tá Eu lhe agradeço muito E Tá bom assim Para a empresa? Resolve o problema? Doutora Cristiane Nós aqui Vamos fazer o possível Para resolver o problema Do Iago Tá ótimo Impossível Impossível Esse é o comprometimento Que nós temos Tá bom Muito obrigado Viu? Obrigada Boa tarde Boa tarde Boa tarde Bom Tá bom assim Para você? Tá ótimo Vamos acompanhar o caso Você vai ter A cobertura Da rede de recorde Televisão O tempo todo Durante todo o processo Tá ok? Tá ok E a gente vai voltar Para mostrar As melhoras Do Iago Fazendo fisioterapia E se Deus quiser Nós vamos conseguir Com a polícia militar Volte a tratar O tratamento do Iago Esse menino Que tem esse problema Da microcefalia Mas a gente espera Parabéns E os dias depois Em 19 de dezembro A encomenda Foi reentregue Mas aí ficaram Faltando 17 peças Nossa Ou seja Das 23 que ela comprou Só chegaram 6 A Josiane Já pagou A primeira parcela Dessa compra Mas não conseguiu Receber ainda As peças que faltam E são muitas Vamos ver Boa tarde Celso Russomano Meu nome é Josiane Eu fiz uma compra No dia 27 do 11 Eu comprei 6 travesseiros Incluindo as 6 capas Que a apresentadora Anunciou E comprei um conjunto De 23 peças Da linha Lago Cossini Que são Panelas Travessas com tampa Travessas sem tampa Escorredor de arroz Utensílio De 6 peças E quando essa mercadoria chegou Essa mercadoria chegou Danificada A maioria danificada E eu liguei pro Shoptime Expus a situação E eles me mandaram Colocar tudinho Dentro da caixa De novo Que a transportadora Vinha buscar A transportadora A transportadora Veio Retirou a mercadoria Né Conferiu na hora Retirou E levou Tudo que eles retiraram Da minha casa Eles não devolveram Né As 23 peças Lago Cossini Que eu comprei Eles não me devolveram Levaram E não me devolveram Inclusive as capas Do travesseiro também Né Que foi anunciado Eles não me devolveram Ligo, ligo, ligo Direto pra lá Tanto pra transportadora Como pro Shoptime Né E eles não estão Querendo solucionar Meu problema Né Eles parecem que não estão Entendendo o que eu estou falando E eu preciso muito Da sua ajuda Né Porque sozinha Eu não estou conseguindo Você não está sozinha Muito pelo contrário Você está conosco Aqui no programa da tarde Com o Celso Russomano Trazendo o seu patrulho Do consumidor Que defende o interesse Do consumidor brasileiro E é assim Por isso que as vezes Né Josiane A gente fica meio em dúvida Se vai comprar alguma coisa Por telefone Pela internet Exatamente porque aí Mexe com uma coisa Chamada confiabilidade Você tem que confiar Alguém O outro Não tem que confiar no outro Senão E aí Celso Como é que resolve isso? Pois é A situação é grave E muito grave Eu vou explicar por quê Porque à medida que as peças Vieram danificadas Ela Devolveu Aí a empresa Icargo Deixa eu mostrar aqui A empresa Icargo Que é a transportadora Foi lá e buscou pela primeira vez Mandaram de novo As peças Vieram erradas Faltando peças Icargo foi lá Buscou pela segunda vez Está aqui o comprovante Ordem de coleta Ordem de coleta reversa Da transportadora Agora A Shopping O Shopping Está se esquivando Da obrigação De resolver o problema E são eles Que venderam E passaram Para a transportadora Resolver o problema Agora quer saber O que é mais grave? Ana Disse Olha só A situação A transportadora Ligou Para a Josiane E disse assim Olha Nós vamos mandar Os motoristas Aí na casa Da sua vizinha Porque foi a vizinha dela Que recebeu Ela trabalha o dia inteiro Então a vizinha Fez o favor De receber as peças Para fazer uma cariação Uma cariação Para ver quem está Falando a verdade Se são Os funcionários Da transportadora Ou se é o consumidor Ah mentira Não Isso é um absurdo Esse é um absurdo É o maior absurdo Que eu já vi Na minha vida Estão insinuando Que alguém roubou As peças É E que o consumidor Está envolvido com isso Mas deixa eu entender Direitinho Você viu uma promoção Na televisão Isso eu comprei Explica desde o comecinho Como é que foi tudo Então no dia 27 do 11 Eu vi o anúncio Por volta das 11 horas Da noite Na compra De seis travesseiros Você ganhava Seis capas impermeáveis E a promoção Para os travesseiros Isso Travesseiro Pena de ganso Certo E o jogo O preço estava ótimo Sim Estava ótimo o preço E quando foi Aí tá Eu liguei Solicitei a compra E o jogo de utensílio Com 23 peças Eu vi anunciado de manhã Como não dava para me ligar Eu liguei a noite Junto Com o travesseiro Isso Então você fez as duas compras As duas compras juntas Isso Por telefone Por telefone E até aí tudo bem Tudo certinho Fez o pagamento Isso Não Aí quando a mercadoria chegou Né A mercadoria chegou A maioria tudo danificada Que tipo de danos tinha Que tipo de Principalmente O escorredor de arroz Ele estava todo amassado Batido De alumínio Batido Isso Aço e nó Estava todo amassado Mas você paga quando? Quando você recebe Quando você receber a mercadoria Você paga pelo cartão Eu comprei pelo meu cartão de crédito Eu comprei pelo meu cartão de crédito Perfeito E aí eu peguei E liguei pra eles Fiz a reclamação No mesmo dia Que chegou Quando foi no dia 19 de dezembro Eles entregaram a mercadoria Só que entregaram só seis peças Só o jogo de De como que é o nome? De utensílio Com seis peças Só me entregaram isso Aí no mesmo dia No mesmo dia Eu liguei lá de novo E aí eles pegaram e falaram pra mim Aí eu peguei e falei pra eles Que eles não tinham entregado O resto das minhas mercadorias Só tinham entregado seis peças E o que que eles iam estar fazendo Em relação a isso E que eles falaram? Aí eles falaram assim pra mim Que Não, aí a transportadora Falou pra mim Que não tinha Chego nada Lá na casa Lá na transportadora Certo E que eles iam averiguar E era pra mim esperar De três a quatro dias úteis E eu tô esperando isso até hoje Quanto tempo já faz? Vai fazer dois meses Dois meses Vai fazer dois meses Eles levaram pra resolver Não resolveram nada Isso Aí quando chegou O jogo de utensílio Chegou todo danificado Eu liguei novamente Falei que eu não queria Aquela mercadoria Que tava danificada também Porque eu comprei Coisa Produto novo Sim E eles Tavam te entregando Alguma coisa ruim Isso Você pagou tudo A totalidade Não, a última parcela Eu vou pagar agora Dia três Agora dia três Esse mês Continua pagando Continua pagando Eu fiz em duas vezes A primeira eu já paguei E vou pagar a segunda Agora Dia três De fevereiro Então é o seguinte Celso Sorso Mano Ela tá pagando direitinho Segundo a Josiane Tá relatando pra nós Ela paga direitinho Na data Tudo certo Mas recebeu Peças danificadas E agora Ela não tá nem mais Com dinheiro Porque ela já pagou E nem com as peças Que vieram por defeito A responsabilidade É do fornecedor Quem é o fornecedor? É a Shoptime Quem vendeu foi a Shoptime Ela não tem relação Nenhuma com a transportadora A transportadora Foi contratada Pela Shoptime Esta aí cargo Para fazer entrega Se a transportadora Não cumpriu A sua obrigação Isso é o problema Da Shoptime Não é o problema Dela Junto com a transportadora Agora Shoptime Se isenta da responsabilidade Passa para a transportadora Ela fica discutindo Com a transportadora A transportadora As duas vezes Que esteve na casa dela Fez a ordem de coleta Fez a coleta Do material Ela não tem mais Nada a dizer A respeito disso Ela precisa receber O material Que ela comprou Perfeitas condições Em perfeitas condições De uso Que vieram amassados Portanto Vamos ligar Para o Shoptime Vamos conversar com eles Saber o que está acontecendo E por que essa demora Para resolver o problema Considerando ainda Enquanto nós fazemos a ligação E espero que nós Não fiquemos pendurados No telefone Se eu pegar As contas telefônicas Dela Vocês vão ver O absurdo do absurdo Olha 45 minutos esperando 31 minutos esperando 27 minutos esperando 16 minutos esperando 29 minutos E aí vai Até aí Ela fica pendurada No telefone Esperando atendimento Descumprindo O que estabelece O decreto Que regulamenta O atendimento Do consumidor Que diz que as pessoas Tem multa A multa é pesadíssima Vai de 200 3 milhões Quase 4 milhões De reais Dependendo do faturamento Da empresa E as empresas Não sejam bobas De continuar agindo Dessa forma Porque nós estamos Notificando Através do Instituto Nacional de Defesa Consumidor Para que elas Sejam multadas Porque não atende O consumidor Na forma Com que deveria Atender Agora fica pendurada Vamos ver quanto tempo Vão demorar Para atender a gente Hoje Vamos ver quanto tempo A Shoptime Vai demorar Para atender Agora está já Naquela história Digite isso Digite aquilo Vamos ver Vamos lá Vou pedir para a produção Vai digitando aí Porque Vamos colocar também O tempo Nós estamos contando O tempo Para mostrar O atendimento Da Shoptime Quanto tempo vai demorar Veja Quanto tempo vai demorar Agora O triste é o seguinte Você compra Pela internet Você compra Por telefone Você não tem Contato pessoal Você não sabe Quem te vendeu Não é perigoso isso É o que o Brito falou Precisa de confiabilidade Né Então você confia Naqueles que estão Anunciando Que estão na televisão Que te dão Credibilidade Etc e tal Este site Ou seja Esta empresa Shoptime Tem um programa 24 horas Por dia Na televisão a cabo Para fazer o que Só vendas 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 Não pode tratar Um consumidor Desse jeito Se eximite A responsabilidade Passar a responsabilidade Para Para a transportadora Nós estamos Na quinta Etapa Do menu A produção Está me dizendo Ainda Esquipar tal Número tal Etc e tal Este atendimento Tem que acontecer Em 60 segundos Ou seja Um minuto Principalmente Quando se trata De reclamação E ela tem Inclusive o direito De desistir Da compra Porque o artigo 35 Do Código de Defesa O consumidor É muito Exigir o cumprimento Apenas uma obrigação De pagar O fornecedor Tem cento e poucos Artigos No Código de Defesa E nós estamos Aqui recebendo A Josiane Que é uma consumidora Do Shoptime Que está reclamando De vocês Pelo atendimento Que vocês estão dando É com você Que eu vou falar Ou você vai passar Para o supervisor Alô? Alô? Não Eu não estou Acreditando Alô? Alô? Será que ela Descobrou? Não, peraí Não, não estou Acreditando Que não estou E eles já fizeram Isso comigo também Já fizeram isso Comigo também Eu começo Falo, falo, falo Quando eu penso Que não Que eu vou ter O retorno deles Eles desligaram Ana Paula Alô? Ana Paula Não é possível Gente Não é possível A falta de educação Do serviço De atendimento Ao consumidor Oi, espera Não tem música Não tem musiquinha não Breito É só o tubo Pois é Nesta primeira etapa A funcionária Representa a empresa É esta Funcionária Que está representando Shoptime É assim que Representa a empresa É desse jeito Que se faz as coisas Olha aí Alô? Ana Paula Alô? Olha, produção Acho melhor a gente Ligar de novo Porque isso é uma Palhaçada Para não dizer outra coisa É assim que a gente Vê se a empresa É boa mesmo ou não Ou será que eles estão Com medo de falar com a gente Será que é medo? As duas coisas Será que é medo? Vamos ligar de novo Vamos ligar mais uma vez Para ver como é Que é o atendimento Do shoptime Quem sabe seja Uma outra pessoa Que atenda agora Não seja Ana Paula Pode ser Uma pessoa mais educada Ou que não assuste Olha lá Vamos ver Vamos lá O menu E aí vai Agora Pode ser que eles Tenham medo De falar com a gente Aqui por telefone Mas eu não tenho medo Nenhum de ir aí Viu gente Tenho nenhum medo Muito pelo contrário Vou até a porta Do shoptime E vamos resolver o problema Porque vender E não entregar Caracteriza crime Crime de afirmação Falso e enganosa Pena de detenção De três meses a um ano Para quem? Para o diretor da empresa Ele que vai responder Porque ele é o gestor E já tem que pagar a multa Por a gente estar esperando Mais de 60 segundos Mais de um minuto Exatamente Mais de 60 segundos Vamos ver Cinco minutos Nós estamos tentando Falar com a shoptime Olha só Como nós estamos Sendo atendidos E nós Deixamos bem claro Nós estamos ao vivo Para todo o Brasil Na hora de vender Eles são bem rápidos Na hora de mostrar Os produtos De vender Aquela simpatia É sempre assim Importante Fala no microfone Importante mostrar Para quem está nos assistindo Está começando a assistir agora Estou eu Brito Ana Rickman E a Tícia Aqui Tentando falar com o shoptime E mostrando Quanto tempo A consumidora Perde toda vez que liga para lá Olha 45 minutos 31 minutos 27 minutos 16 minutos 29 minutos Para falar Quem paga essa conta Quem paga essa conta Quem paga essa conta Alô 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 Central de atendimento Michele Quem está falando Aqui quem está falando É a Tayla Soares É a atendente Rafaela Rafaela É isso Desculpa Não entendi Você fala com a atendente Tayla Soares Ah Tayla Soares Tayla É Celso Russomano Nós estamos falando aqui Pela Rede Record Televisão Para todo o Brasil Ao vivo E para mais 155 países Nós temos aqui a Josiane Uma consumidora de vocês Reclamando Dos serviços de vocês Ou seja Vocês venderam um jogo Para ela Um jogo De cozinha Foi para a casa dela Chegou amassado Ela devolveu Mandaram de novo Veio só com 6 peças São 20 e quantas peças? São 23 peças 23 peças Devolveu de novo Aí sumiu a mercadoria Aí o Shoptime disse para ela Se ver com a transportadora Aí a transportadora disse para ela Agora eu quero fazer uma cariação Botar os motoristas E o pessoal de entrega Na tua frente Com a sua vizinha Que recebeu o produto Para ver quem está falando a verdade O que é isso? O que é isso que se faz? Que palhaçada é essa Que se faz com o consumidor? Eu queria saber Por que o Shoptime está agindo assim? Alô? Senhor Celso Eu vou estar transferindo Para o meu supervisor Eu peço gentilmente Que aguarde na linha Tá ótimo Muito obrigado Você foi muito atenciosa Porque a outra desligou O telefone na nossa cara Então por favor Transfira para o seu supervisor Muito obrigado Tudo bem Celso Mussumano Eu peço gentilmente Que aguarde só um instante Tá muito obrigado Estamos aguardando Estamos ao vivo Tá Claro 24 horas O time disse que a vizinha dela Teria recebido os produtos Pois é E recebeu A vizinha recebeu Porque ela trabalha Ela trabalha de diarista Se ela não Hoje ela está perdendo o trabalho Já não está ganhando O dia que ela ficou lá Para resolver o problema Para ir na transportadora Para ir atrás das coisas Também perdeu o trabalho E aí ela vai perdendo o dinheiro Servisão Lidiane Boa tarde Quem está falando Lidiane Lidiane Eu não entendi Lidiane Lidiane Isso Tá Lidiane Boa tarde É Celso Mussumano Nós estamos aqui Na Rede Record Ao vivo Para todo o Brasil Você está para todo o Brasil Todo mundo está te ouvindo Nós estamos com uma consumidora De vocês Reclamando De que comprou Um jogo Para a cozinha De 24 peças 23 peças Desculpe 23 peças O jogo Chegou com problemas Amassado Devolveu Está aqui Os comprovantes De devolução Mandaram de novo Faltando 6 peças Ela devolveu de novo Reclamou várias vezes Para o Shoptime O Shoptime Largou na mão Da transportadora E dela Para resolver o problema A transportadora Quer fazer Uma acariação Entre os motoristas E a vizinha dela E ela Um absurdo Eu nunca vi um negócio Desse na minha vida Porque ela está Com os documentos Da transportadora De que os produtos Foram recolhidos Ela liga para o Shoptime O Shoptime Não resolve Além desse problema Ela ainda está Com os travesseiros Que ela comprou E não vieram as capas Dos travesseiros Como é que a gente Resolve o problema? Entendi Senhor Celso Se você pode me passar Por gentileza O número De pedido Dessa cliente Para que eu verifique O que aconteceu? Pois é Nós vamos passar O número Do pedido A gente até pode Passar por aqui Se for telefone A gente não poderia Agora O que eu tenho Aqui na mão É a ordem De coleta Reversa Serve isso Para você E nós temos E nós temos Falando com a produção Passando o CPF Passando o CPF Para ver se A supervisora Consegue identificar Onde está o produto Agora Feito isso Feito isso Toda vez que você Vai comprar Não pague tudo Antecipadamente E veja no cartão De crédito Quando vai vencer O teu cartão De crédito Para ver se você Recebe a mercadoria Senão você Cancela antes Alô Alô Vamos ver se já O pessoal já tem Lidiane Está no ar já Está me ouvindo Lidiane Acho que ela está Ela está tentando lá Resolver o problema Mas veja Tente Nunca pagar Antecipadamente Se você puder pagar Na entrega do produto É muito importante isso Porque você evita A dor de cabeça De muitas vezes Pagar E não receber Isso é muito comum Paga na entrega Hã? Para pagar na entrega Você checa o produto Vê se veio direitinho Aí você paga Olha aqui O número do pedido O número do pedido Está aqui A gente já tem Lidiane Está mais um momento Ah, está Ela está tentando Resolver o problema Pelo CPF Nós já temos O número do pedido Se você quiser Ali embaixo O número do pedido O número da primeira entrega É É que é bem pequenininho É, está bem pequenininho Aqui embaixo Mas a super Ana Riquimã Como eu trabalho Com esse tipo de coisa Marcelo Então eu tenho um pouco De prática Mas esse número Na verdade O número do pedido O número do protocolo Normalmente ele aparece Bem maior E no começo Está muito pequenininho Exatamente Para poder facilitar Ao consumidor A visualização disso Mostrar para o pessoal Em casa Ana Riquimã Grifou aqui De fato Olha Está muito pequenininho Difícil de se identificar Está aqui o número Do pedido Nós já temos Vamos ver se a gente Consegue resolver o problema Agora Celso Por exemplo Se eu quiser fazer uma compra Ou por telefone Ou pela internet mesmo Obrigada por agora Desculpa Demora Pois não Pois não Eu pedi que o senhor Aguarde alguns minutos Eu estou contatando aqui Meus superiores Para verificar o que aconteceu Com o seu pedido Tudo bem? É o pedido não é meu É da nossa consumidora Você sabe disso É da Josiane Você sabe disso Tudo bem Eu já estou Contactando aqui Você quer o número Do pedido Nós já temos Você quer o número Do pedido Ou você já sabe Não Eu já consegui localizar Recente o escorredor de arroz E um conjunto de utensílios Certo? Exato E as capas do travesseiro Que também não chegaram Agora você deve ter na tela Aí a reclamação Da consumidora Da Josiane Você não tem? Todas as ligações Que eu fiz Pois é Identificada Você como supervisor Identificada Todas as reclamações Todas as ligações Que ela fez Esperando até 40 minutos Às vezes Para falar com vocês Quais providências Você vai tomar Lidiane? Então Vou verificar aqui O que é que aconteceu Que a transportadora Ainda não deu Nenhum posicionamento Para ela E eu já retorno Com o senhorinha Dando uma resposta Tudo bem, senhor Salto? Agora Lidiane É muito comum Esse tipo de reclamação No Shoptime Porque vocês tem que Tomar uma providência Eu entendo que A transportadora É o elo de ligação Entre vocês e o consumidor E agindo dessa forma Querendo fazer uma cariação Entre consumidores e motoristas Olha o medo Que ela está passando Ela está receosa Vai saber como é que Ela vai ser tratada Pelos motoristas Que estão sujeitos A perder o emprego Por conta dela Ela não pode ser submetida A esse tipo de coisa Então eu queria saber Se é assim mesmo Que vocês agem Então eu vou te dar Um posicionamento Assim que eu retomar em mim Eu vou verificar O que aconteceu Com o pedido dela Tudo bem, senhor Salto? Está ok Eu não tenho resposta Está ok Está fugindo da pergunta Vamos ver Vamos ver Em quanto tempo Shoptime resolve esse problema Não se esqueça Lidiane Que nós estamos ao vivo Para todo o Brasil E está contando o tempo Para a solução do problema Eu se tivesse É Quantos minutos Nós já temos produção? Quase 14 Quase 14 minutos Quase 14 minutos Quase 14 minutos Considerando que na outra ligação Desligaram o telefone Na nossa cara Olha, olha Está contando o tempo Eu mesmo tinha solicitado Para a operadora Ana Paula Ela transferir para a minha mesa O ato que foi transferido A ligação caiu Desculpe Ah, a ligação caiu Então ela não desligou Na nossa cara É isso? Ah, a ligação caiu Não, ela transferiu Para a minha mesa Eu pedi para ela Transferir para a minha mesa E realmente Quando eu fui atender A ligação tinha caído Estava aguardando O senhor entrar em contato novamente Ah, que bom Isso não é relevante agora O importante é o seguinte É resolver o problema E eu se eu estivesse no seu lugar Já estava resolvendo Não estava nem discutindo aqui Eu estava resolvendo Para que a imagem do Shoptime Ficasse intacta, né? Entendo É isso que eu estou tentando fazer Por isso que eu estou pedindo Que o senhor A loja de menina Eu estou aguardando Só que o Brasil todo Está aguardando também Não sou só eu Mas 150 países 155 países Também estão aguardando Todo mundo aguardando A solução do Shoptime Então fica nas suas mãos A imagem da empresa Vamos ver Tudo bem, senhor Celso Você estava me perguntando uma coisa Eu vou conversando aqui Eu vou conversando aqui Você já tem solução? Ela vai ver Não, Celso Eu te perguntei se Por exemplo A gente pode fazer a compra por telefone E pela internet Ou é melhor não fazer mais isso Porque eu estou vendo aqui na patrulha O consumidor sempre tem problemas, né? Então eu tenho medo Agora eu tenho medo Eu nunca mais vou fazer Por exemplo Compra por telefone E pela internet Só pessoalmente mesmo Mas muitas pessoas Como a Josiane Ela trabalha o dia inteiro Ela não tem tempo de ir em uma loja Escolher a panela Comprar Então ela acaba comprando por telefone Porque é uma facilidade Mas eu quero saber Se você Se você indica isso Você fala Realmente não É melhor um dia de folga Você ir lá comprar Ou se a pessoa pode continuar acreditando Como o Brito falou Dando esse voto de confiança Num telefonema Para fazer uma compra Ou não Toda compra pela internet Ou por telefone É perigosa Não tem discussão Em relação a isso Porque muitas vezes A empresa É uma empresa grande Mas ela acaba quebrando Então você tem risco O ideal Se você pode comprar É você ir Ir até a loja Escolher o produto Olha só Os riscos que você não corre Quando você vai a loja Você pode pedir Para abrir o produto Você pode experimentar o produto Ver se funciona Você recebe do vendedor Todas as informações Aprende a lidar Com o equipamento Eletrodoméstico Eletroeletrônico Enfim E você leva com segurança Né Quando você Não tem essa condição Vai comprar pela internet Vai arriscar Comprar por telefone Veja se a empresa Não tem reclamação Não pague Tudo antecipado Dê só um sinal Pague a maioria Do produto Quando Da entrega do produto Porque aí você Corre menos risco Muita gente compra Inclusive Aparelhos eletrônicos Pela internet E muito cuidado Quando o preço Está muito mais barato Muito cuidado Quando o preço Não tem milagre Gente Todo mundo paga imposto Então pode ter diferença De preço Pode Um pouquinho menos Tudo bem Quando a diferença É muito grande Diz o ditado Né Quando a vantagem É muito grande Quando a esmola É muito grande O santo desconfia Pois é Está pecando Alguém está pecando Por que o ditado Diz isso Porque quem está dando Muita esmola É porque está com pecado Está fazendo coisa errada Então quer se desculpar E quer perder o perdão Bom a Lidiane Está lá no telefone É a supervisora A gente está Numa cadeia Primeiro veio Uma mulher Ana Paula Depois a Tayla Soares Agora a Lidiane Que é a supervisora Que voltou na linha Acho que com a solução Vamos ver Lidiane Alô Sim Você já tem a solução Para a gente Já estou aqui Verificando Já contratei Esse departamento Vou pedir Que o senhor Agora Estão mais alguns minutos Para passar a nova Data de entrega Tudo bem Olha então É o seguinte O Brito vai falar Algumas coisas aqui Eu acho que nós vamos No intervalo É isso Nós vamos falar Muitas coisas No programa de hoje Gente Esse caso aqui Vai ser resolvido Tenho certeza Se não resolver Pelo telefone O Celso vai lá Com a Josiane E com a Yara Para resolver Bom Aí o Celso Pelo telefone Está tentando resolver Junto a Shoptime Já falou com três pessoas Com a Ana Paula Atendente Não resolveu Foi para a Tayla Soares Também não resolveu Até que chegou Na Lidiane Que é a supervisora E a conversa Está andando já Há mais de 20 minutos Será que teremos solução Celso? Pois é Vamos ver né Porque a Lidiane Está na linha com a gente E Há 26 minutos E a Josiane Está cansada Porque ela também Passou por isso Chegou a ficar Há mais de 40 minutos Para tentar resolver O problema E não conseguiu Resolver o problema Lidiane Lidiane Sim Seu Celso Pode falar Você já tem a solução Para o problema? Então Seu Celso Vou passar aqui Pela responsável Pela gerência Tudo bem Ela está falando Que as informações Sobre o seu pedido Vocês passam Peraí Peraí Lidiane Alô Alô Quem é? Carla Carla É Celso Consumano Nós estamos aqui Ao vivo Pela rede de recorde Televisão Para todo o Brasil Para mais 155 países E nós estamos recebendo A Josiane aqui Que está tendo Todos os problemas Com o Shoptime Para receber O jogo de panelas Que ela comprou Eu queria saber De você Que já é a quarta Pessoa Com quem nós estamos Falando Qual solução Qual solução Para o problema A solução Para o problema Você está falando De São Paulo Você está falando De São Paulo Ou do Rio de Janeiro Porque o Shoptime É no Rio de Janeiro Eu estou falando De São Paulo Ah De São Paulo Então é filial Do Shoptime Em São Paulo Ou vocês estão Aqui em São Paulo É a central de atendimento Do Shoptime Ah sim Mas vocês estão Localizados no Rio de Janeiro Não Nós estamos em São Paulo Ótimo Perfeito Melhor Sabe por quê Porque aí Falando sobre a primeira pergunta Que você me perguntou Sobre a solução Do problema Pois não A cliente estará recebendo O produto dela amanhã 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 Tá bom assim Josiane Eu quero saber A respeito das capas De travesseiro Que foi anunciado E não chegou Só chegou os travesseiros E as capas Não chegaram Todos os produtos Que você comprou Josiane Serão entregues amanhã Ótimo Agora que horário Que horário Vai ser entrega O horário Nosso horário de entrega É das oito Às vinte horas Ah mas peraí 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 Ela trabalha Todos os dias Sim E veja bem E não E não pode mais esperar Já perdeu dias de trabalho E ela trabalha É Paga Ela recebe por dia Correto Por causa da transportadora Que eu perdi dois dias de trabalho Por causa da transportadora De vocês Entendeu Que marcou cariação E não compareceu Isso me deixou indignada Muito brava Segunda-feira E vocês assim Não tomam solução nenhuma E eu quero ver Quem também Quem é que vai arcar Com meus dias perdidos De trabalho Josiane Nós podemos até Marcar um horário Para entregar o produto A você Olha Vamos fazer o seguinte Podemos fazer o seguinte Nós vamos até aí E recebemos agora O produto Eu vou Acompanho ela Recebo o produto Tá certo Você não precisa gastar Nada com entrega É que o pedido O pedido já está Com a transportadora Eu não tenho Como entregar Ah já Então eu posso Retirar a transportadora Eu vou lá agora E retiro com ela Não tem problema É porque até segunda-feira Não estava Porque a segunda-feira A transportadora Disse que ia fazer Uma cariação Junto com a minha vizinha Lá em casa Para colocar O funcionário de vocês Junto com a minha vizinha E eu Para ver quem foi Quem foi que tirou o produto E quem deixou de tirar Uma cariação Uma cariação A senhora vai estar Em sua residência Amanhã Qual o horário? Depois das oito da noite Vamos fazer o seguinte Espera aí Espera aí Nós podemos Nós podemos Entregar nesse horário Não Veja Veja bem Eu saio daqui Da Record agora Eu saio daqui Da Record agora Dou um pulinho Na transportadora Você me dá o endereço Fora do ar Para que as pessoas Não saibam aqui Eu vou retirar agora Na transportadora O produto vai ser entregue Na residência da cliente Porque inclusive Ela já fez o pagamento Do frete Para isso De acordo com Ela abre mão Você abre mão do frete Eu abro mão do frete Com certeza Ela abre mão do frete O que eu quero É minhas peças Só isso Nós vamos entregar Na residência dela No horário que ela De sete vai estar em casa Nós vamos entregar Olha vamos fazer O inverso Você quer entregar Das oito às oito da noite Ver que horas que você quer Que eu vá buscar Com ela na transportadora Me diz o horário Que nós vamos Porque nós temos Todo o tempo do mundo Para resolver o problema dela É até melhor Celso Porque aí eu vejo A qualidade do produto Como que está Para não chegar lá em casa Tudo amassado de novo Nós vamos entregar Em sua residência E a senhora pode fazer Toda a verificação do produto Olha vamos fazer o seguinte Eu vou até a Shoptime agora Nós vamos conversar pessoalmente E vocês me dizem Onde é a transportadora E nós resolvemos O problema agora Vamos lá É isso aí Vai lá Celso Boa 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 sorte lá Viu Josiane e Yara Boa sorte a vocês Tomara que se resolva Isso aí Boa sorte Amanhã a gente está Solução do problema Obrigado Boa sorte Obrigado querida Obrigado Obrigado Você vai conseguir Josiane Essa cozinha vai ficar Perfeita As compras Vão chegar Prazer Yara Tchau Até já Vamos lá Caminho do Shoptime Vamos embora Obrigada É isso aí É isso aí As pessoas perdem tempo E perdem dinheiro Então a gente tenta resolver Aqui com a ajuda do Celso No Patrulha do Consumidor Perdem tempo, dinheiro, publicidade errada Mas vamos mudar de assunto Tiziane Vamos mudar de assunto O Celso está indo lá pra Shoptime Resolver essa história E com certeza ele vai conseguir Porque quando ele vai Ele realmente resolve